Eles têm entre 13 e 17 anos e é com uma escuderia de Fórmula 1 que vão representar Goiás. Na equipe tem designer gráfico. A pessoa tem que chegar lá e fazer uma analogia e saber que tem uma forte presença daquela equipe perante o stand ou qualquer outra parte gráfica desenvolvida pela equipe. Tem gerente de equipe, marqueteira e até engenheiro. Na pista de 23 metros criada por eles, o carro projetado pela escuderia passa dos 100 km por hora. Isso aqui é uma cápsula de 8 gramas de CO2. É ela que vai ser estourada, o que impulsiona o carrinho a andar na pista. Esse carro aqui foi totalmente estudado para ter aerodinâmica e maior velocidade na pista. Ele tanto prega no chão, vamos falar assim, quanto tem uma boa velocidade. E na Fórmula 1 é assim, não adianta ter só o melhor carro, uma excelente máquina. O piloto também tem que ser bom. Aqui a turma trouxe um simulador de disparo do carro que testa o melhor tempo de reação. Depois que todas essas luzes aqui, elas se apagarem, a gente tem que apertar. Quem apertar primeiro sai na frente. Vamos fazer um teste aqui? Então, peraí. Vamos lá. Quase igual, hein? Estou ficando boa, Tainá? Sim, bastante. A primeira vez é uns 400 ali. Sim, uns 4 segundos, mas depois que a gente testa muito, a gente vai aprimorando e vai melhorando cada vez mais o nosso tempo de reação na mesa. Essa turma está de malas prontas para o Festival Nacional de Robótica, que começa dia 15 de março no Rio de Janeiro. Mais de 60 alunos do SESI Goiás também participam da competição. Esta equipe projetou um robô capaz de garimpar minérios em Marte. Os trabalhos que vão representar Goiás foram apresentados ao presidente da FIEG, Sandro Mabel, e com direito a grito de guerra numa disputa entre robôs. O presidente da FIEG disse que a intenção é investir cada vez mais no talento desses jovens. Nós estamos botando um bom recurso nisso. Então, esse dinheiro do Sistema S, do SESI, do SENAI, ele visa exatamente nós podemos correr atrás dessa tecnologia. E cada vez mais a criança vai se... os jovens vão se interessando por isso. E isso faz com que a escola fique mais atrativa. Não é aquela escola chata, mas é uma escola cheia de novidades, com coisas novas. E de um ano para o outro eles mesmos se superam. Então, isso daí vão sair excelentes profissionais. Obrigado.